O Umeral vai ter mais uns tantos, além daquele que já aconteceu, e fica numa vila muito charmosa, que a gente adora, a Vila Itopal. O Umeral vai ter mais uns tantos, além daquele que já aconteceu, e fica numa vila muito charmosa, que a gente adora, a Vila Itopal. Esse evento é organizado pelos tantos amigos da Itopal, e para falar um pouquinho sobre esse evento super tradicional, eu convidei o Charles Schneider, ele é fundador e idealizador desse projeto. Como é que está? Tudo certo aí? Como é que está, Cláudio? Tudo certo? Como é que está a expectativa para mais uma edição desse evento, que agora está completando já um bom tempinho, Charles? Depois de quatro anos, estamos retornando novamente às atividades. Em 2019 foi a nossa última edição, foi a 18ª edição. Depois, logo, nós tivemos aquela questão das pandemias, que, infelizmente, tivemos que aguardar por um tempo. Iríamos ela fazer, digamos, em 2021, mas, como o nosso projeto sempre começa a partir de janeiro e fevereiro, nós ainda tínhamos algumas situações que estavam, digamos, centralizadas, digamos, com essa pandemia. Aí, nós vamos dar mais um tempo, segurar um pouco, e agora estamos voltando com força total, nossa 19ª integração de grupos de estampos de Amigo Itaupávra, onde vamos estar reunindo todos os grupos de estampos nesse evento, que vai ser no dia 1º de julho. E o interessante, Cláudio, nessa edição nós estamos trazendo um formato um pouco diferenciado em relação às edições anteriores, exatamente. Que nós estamos preparando. Eu me lembro que, ano passado, até ocorreu ali uma edição que não era organizada pelo grupo de vocês, até porque havia uma grande dúvida, a gente estava recém saindo da pandemia, havia um... ainda não se sabia muito bem como era essa questão dos eventos, etc. Mas esse ano, então, retorna o trabalho de vocês, que já vai completar em duas décadas, e é um trabalho fantástico. Vocês começam a se reunir já quando? No ano anterior? Ou é no mesmo ano? Em todo o planejamento, Cláudio, para se fazer um evento, ele começa a partir de outubro, sempre. Ah, de outubro? Você verifica que não é tão simples montar, digamos, uma estrutura, planejar ela, estruturar ela, digamos assim. O stamp, ele começa, então, em outubro, a ser planejado para executar em final de janeiro e meados de fevereiro o seu começo. Por quê? Você precisa contratar os grupos, os grupos precisam fazer se reunir primeiro, os grupos se reúne, digamos, 15 dias, 30 dias, outros um pouco mais, um pouco menos, e aí você tem que fazer toda uma formatação primeiro. Mas nosso evento, ele é parte de dois princípios. Nós temos um evento que é o dia 23 de junho agora, nas próximas semanas, que é a Noite do Esquenta, que vai ser o lançamento oficial para fazer a 19ª integração de grupos de stamp, onde lá nós reunimos, então, todos os grupos inscritos, as cervejarias artesanais, os nossos distribuidores, colaboradores, para fazer, então, o respectivo evento, né? E nessa edição que nós estamos fazendo agora, a cláusula de 2023, que vai ser a 19ª emissão, ela tem um formato um pouquinho diferente, um formato social. Um formato que vai justamente fazer com o quê? Cada grupo que foi inscrito, digamos, nós conversamos com cada um deles, e aí também surgiu do próprio grupo, estamos amigos de Topavo, que o grupo traga, no mínimo, 10 brinquedos novos. Olha o que é isso. Com esses 10 brinquedos, como nós temos 50 grupos já formatados, digamos assim, que a nossa ideia não é quantidade, é qualidade de grupos, nós vamos tentar arrecadar pelo menos uns 600 brinquedos. E já está, digamos, esse caminho. E nesse momento, dia 23, nós vamos estar conversando, e também chamando, para, digamos, para receber esses brinquedos, e é uma entidade que vai ser o Cras, com a dona Adriana Andréia, vai estar junto com... Ah, que jovem, é? Claro, que vai estar com... E como é que foi... E como é que foi a questão da turma, assim, imagino que todo mundo deve ter ficado bem empolgado, né, com essa sugestão, surgiu alguma outra, ou foi aceito, assim, não, é isso aí que nós temos que fazer, teve alguma outra que surgiu, né, e também me fala um pouquinho sobre esses grupos, né, afinal, 50 grupos, cada grupo é formado, sei lá por quantas pessoas, é realmente um trabalho para botar isso tudo junto, essa engrenagem para funcionar, que não deve ser nada fácil, né? Que, na verdade, nós já tínhamos um formato, já sempre, não estamos na Vila Itopave, nos amigos Itopave, que sempre coordenavam, era contemplar escolas e creches. Com, digamos, com a arrecadação, a gente sempre ajudava eles para que eles pudessem, então, usufruir desses valores, como a humanidade de tiro a passo, mini bolão, para que eles possam, então, criar, digamos, benefícios para a escola ou para a creche. Então, vamos ter, esse ano, duas escolas, vamos estar lá em cima, beneficiando, e mais uma entidade carente. Vamos estar ajudando 600 crianças carentes. O grupo Itopave, digamos, está à frente desse projeto. Nasceu dentro do Amigo Itopave. E nós achamos, digamos, seria muito egoísta da nossa parte, partir só por nós. E sim, nós vamos fazer uma carta, que vai ser redigida, onde todos os grupos de estampos vão assinar, e em conjunto, nós vamos doar, em conjunto, esses brinquedos para todas as crianças, digamos, entendesse. E, além disso, nós ainda, do Amigo Itopave, vamos ainda doar 600 cachorros quentes, vamos doar ainda doces para essas crianças, vamos dar um pulo a pulo para essas crianças, e vamos dar um escorregador. Então, para isso ser, digamos, um evento social. Fora isso, nós também, quanto pleno, outra coisa, ele une tradições de clube de cacetiro, quando vão ter os desfiles dos grupos lá em cima, né? Esse desfile é super legal, né? É, o desfile começa a partir de 11, 11 e meia, sempre terminamos nesse horário. Depois, tem as modalidades esportivas, tiro ao passo, meio do bolão, que a gente já faz. As três, meia da tarde, nós vamos, então, buscar os reis, as rainhas, vamos fazer mais um desfile, que é o definitivo final. E aí, nós também fizemos junto com a festa do colono, tem crianças, e o que nos chama a atenção, Cláudio, nesses desfiles, tem quatro gerações participando. Então, tem desde os netos, tem desde os pais, tem os vós, e até os bisavós, Cláudio, estão lá participando juntos nesse evento. Então, é um formato, digamos, que a gente busca para agradar, digamos, aos colegas. É um evento assim que um visita o outro, um busca, digamos, dar atenção a outro grupo, é uma coisa assim, digamos, bem formatada, digamos assim. Com relação aos 50 grupos, que nós já havíamos falado anteriormente, bacana. Olha, eu estou contente, né? Apesar de, nós sabemos, temos grupos que participavam conosco, infelizmente, não existem mais, por causa da pandemia, houve alguns problemas anteriores, em cima disso. Tem ideia de quantos que deixaram de funcionar? Olha, dos tradicionais grupos que estavam conosco, digamos assim, 10 grupos deixaram de fazer parte nesse evento, por problemas de... Bastante coisa, né? Exatamente. Mas eles foram recompensados por outros grupos que entraram, novos grupos que entraram, né? Então, não chamou a atenção. Tem grupo, por exemplo, que está vindo com 50, 60, 70 pessoas, na verdade, tá? Clube de Cacetiro, nós vamos estar junto, vamos estar com as realeses, vamos estar também junto com o próprio presidente dos clubes de Cacetiro, digamos, da associação, o clube de Cacetiro vai estar lá junto conosco. Enfim, é uma festa que realmente é bem de origem alemã. A gente sempre procura falar para todos eles para ficarem alertas com relação às normas que não são nossas, e sim das autoridades competentes que hoje no Menal nos comunicam essas informações. E nós lhe passamos para deixar uma festa sempre dentro do estilo alemão. Tudo bem certinho, na verdade. Mas, grupos que, se eu ler aqui, digamos, acho que muita gente não vai entender os nomes, são nomes bem alemãs, digamos assim. Bom, e S50 é bastante coisa. Olha, nós somos contentes, como eu falei, nós temos agora um espaço um pouco maior, agora lá no Serrinha, lá em cima, na Juarré Marraim. Ah, é? Essa é uma das novidades? A novidade, como eu falei, a novidade é os brinquedos. Ah, tá. Ajudar as crianças. Essa é uma grande novidade que nós não tínhamos antes, na verdade. Já tínhamos as escolas. Olha, para 50 grupos, se bem que eu me lembro, e quem conhece a rua ali da Sociedade Serrinha, é uma rua pequena, né, é claro que vocês estendem lá para o campo, como é que vai caber essa galera toda? A rua, ela foi alargada, aumentou a rua. Então, nós temos agora o espaço, digamos, mais apropriado, digamos, para acomodar os grupos, digamos assim, vai ser uma feita uma nova formatação, agora, está sendo feito um mapa, digamos assim, para acomodar os grupos. O que nós também temos de bom, de importante, nesse evento, é que fomos ter em torno, só de grupos, em torno de 1.200 pessoas, fora os visitantes. Nós já temos já confirmado vinda de pessoas do Rio de Janeiro, que já compraram passagens aéreas para vir aqui, São Paulo, Bahia, Amazonas, estão chegando para o Paraná, estão chegando, Porto Alegre, estão chegando pessoas de fora. Então, ele não fecha só com o pessoal público local, mas com o público em geral. Inclusive... E esse pessoal que vem de fora, eles também participam de algum grupo, ou como é que é, como é que é o interesse deles em participar? O que me chama a atenção, Cláudio, quando vem o pessoal de fora, eles vêm visitar a gente pelo carisma que esse evento transmite, digamos assim. Por quê? Quando eles chegam lá, independente de quem, qual grupo, eles são acolhidos. Aí um convida para, digamos, comer um friste, outro convida, digamos, para almoçar, outro convida para eles tomarem um sopa, digamos assim. e isso realmente mostra, digamos, um calor humano muito forte, digamos assim. Isso que é o que eles mostram. E mais uma, Cláudio, nessa edição, agora, essa nona edição, o que nós chamamos a atenção é que vamos ter mais de 22 marcas de cervejas diferentes. Inclusive, nesse... De duas marcas? 22 marcas. A maior parte do que? Aqui do vale? São cervejarias artesanais de produção própria. Nós resolvemos dar uma abertura para todos que possam trazer essas marcas. Cada grupo fica independente, livre, a sua escolha, digamos assim, só não pode garrafas, que é proibido, digamos assim. Mas o que chama a atenção são vários nomes, diferente do que eu nunca ouvi falar, digamos assim, né? São cervejarias artesanais que o pessoal fabrica, digamos, internamente, eles bem fabricam, devemos ter que dar uns 4, 5 grupos que vão trazer suas marcas especiais, digamos assim. Então, nós estamos dando essa abertura, porque já que nós somos uma capital da cerveja, vamos falar assim, porque não sempre as tradicionais que nós já conhecemos. Dá uma oportunidade para elas, né? E a marca do Estado é essa coisa mesmo do encontro, do bate-papo, da carnezinha, da... É uma integração. Claro, não pode faltar a cerveja, né? É uma integração, né? É uma integração. Mas tem essa característica de uma amizade maior, né? Que quando você convida alguém para ir na tua casa para fazer um churrasco, para tomar uma cerveja, já há uma certa intimidade, uma certa aproximação, uma amizade consolidada. Então, o Stamptich é isso, né? Quer dizer, o sentido dele, ele surgiu com esse propósito, né? De reunir, de agregar. É, Cláudio, o que eu vou colocar mais disso aí. Quando eu estive lá na Alemanha, o Stamptich lá é um pouco diferente daquele que nós temos de formatação aqui conosco, né? Ali o grupo, ele entra, digamos, na Altstadt, no caso ali, eles sentam, digamos, num ambiente, ele simplesmente vem com o seu grupo, tem a sua cervejaria, tem o bar que vai vender, digamos, o seu alimento, você senta, paga, se diverte, levanta e vai embora. Pronto. Esse é o Stamptich lá. Sei. Você vai, vai topar. Nós fizemos um pouco de folclore aqui, mas nada foge desse formato quando a gente faz a noite do Skamper, que é no dia 23 de junho agora, tá? Então, ali, justamente, é aquilo que acontece na Alemanha. Ele vai ser feito lá na rua Hermannheim, no caso, ela está vendo o Serinha, 500 pessoas, o público já está previsto, os ingressos do departamento já estão quase que esgotados, não temos mais ingresso, daqui a pouco para frente, e ali você vai vir com o seu grupo, vai sentar na sua mesa, vai ter um jantar, você vai receber uma cartilha, digamos, auto-explicativa para cada grupo, vai ter seu localizador, né? Vamos estar, então, depois entregando a premiação, ou, digamos, essa homenagem, digamos, ao CRAS, digamos, nessa parte, né? E temos aí também autoridades que vão estar presente, digamos assim, e o evento é legal, porque aí ele começa com as velhas tradições, como era antigamente, era assim, começa às sete da noite, e vem às sete da manhã, só para você ter uma ideia. Sério mesmo? Vai virar? Opa! Há 19 anos é esse formato, todos. Caramba! É muito, é muito legal, né? Quer dizer, vocês estão trazendo as duas versões do evento, né? E mostra mais uma vez, através desse formato que acabou se consolidando aqui em Blumenau, de rua, de reunir esses grupos, que a gente tem uma cara própria, né? Para o Stamptich, que é o Stamptich com sobrenome alemão, mas com o primeiro nome brasileiro, né? Que é o grande encontro de amigos, baseados e inspirados na cultura alemã, seja através das bebidas artesanais, do chope, das músicas, das brincadeiras, dos jogos, né? Que são típicos, e na frente de uma referência, de um clube super tradicional, num lugar encantador, onde ainda a preservação da língua e da cultura alemã é muito mais forte, ou seja, onde você pode, de repente, encontrar alguém no comércio falando alemão. É justamente esse formato. E aí tem mais uma outra coisa que os Stamptich se derivam, digamos, nós temos que dizer o seguinte, sem o Elisadores, que foi o Norberto Met, que é uma pessoa que realmente sempre teve essa visão forte que o nosso ex-Eduardo, saudoso Eduardo Luiz Caminha, digamos assim, foram pessoas que realmente puxaram isso, e nós demos a nossa contribuição pequena para que o evento sempre possa transporê de uma forma voltada para a máxima das origens alemãs, e principalmente outra, valorizar a cultura alemã, essa é a parte interessante. Lá ainda se fala bastante o alemão, digamos aí, com grupos tradicionalistas, se tem muitas músicas antigas de 180, 200 anos atrás, que quase você não ouve mais nessa parte ali, temos ainda alguns colegas, às vezes, músicos de bandas antigas que estão lá às vezes presentes, participando, outra coisa que me chama bastante a atenção são realmente pessoas de extrema idade, que às vezes estão lá participando conosco, ver famílias caminhando lá conosco, participando, se divertindo, acho que esse é o espírito que nós temos para repassar para os colegas, digamos assim, então o evento começa a partir das nove da manhã, vai se estender até as dezesseis horas, vamos ter então os desfiles, como eu tinha anteriormente, vamos ter uma mobilidade esportiva lá no Stampes, nessa parte ali, vinte e duas, até agora, vinte e duas marcas, né, de cervejarias que vamos ter lá em cima, muita música alemã, vamos ter ali, e depois muito churrasco, né? A questão da bebida ainda pode abrir, no caso, empresas que estejam interessadas também em participar, podem participar, e eu mesmo digo em relação aos tâmpicos, como é que funciona essa questão do aceitar novos grupos, ou seja, qual é o prazo para se inscrever quando começa, e ao mesmo tempo a empresas, por exemplo, quem não tem grupo, quem não tem o almoço garantido lá com a sua turma, tem opção para isso? Sim, nós já pensamos, foi pensar também nesse propósito, para o visitante que vem, de repente, e não tem, por exemplo, um grupo, mas queira almoçar, a própria sociedade Serginha vai estar disponibilizando o espaço deles para que, então, o turista, o visitante, ele possa lá aproveitar, então, almoçar lá na própria sociedade, né? Então, isso foi um acordo, a gente conversou com os colegas lá da sociedade Serginha, no caso, né? O Klaus, e isso também, mas eu digo, ele vai ter tanta opção com outros grupos, né? E com relação à inscrição, praticamente, nós estamos já encerrando ela, porque nós temos que fazer o nosso planejamento do mapa, que agora vai vir um localizador, o localizador dia 23, a gente vai verificar ainda, as possibilidades, talvez até semana que vem, na terça, quarta-feira, se ainda há a possibilidade de conseguir encaixar mais um grupo, não, quanto às cervejarias artesanais, digamos ali, a comercialização não é permitida, digamos ali em cima, nessa parte, as cervejarias, elas sempre precisam estar participando e divulgando a marca, o nome dela, né? Certo, mas aí como é que funciona? Elas não podem comercializar? Elas vão vender o shopping dela para os grupos, né? O grupo que vai contratar essa cervejaria. Ah, perfeito. É o grupo que vai contratar, nós temos a marca de cervejarias aí que vão estar com oito grupos, algumas vão estar com seis, outras vão estar com sete, mas a maior parte delas são cervejas que são novas, né? São outras marcas que a gente não conhece, digamos assim. Que bom, né? É, eu acho que... Esse contato num bom momento. E ainda temos alguns grupos aí, acho que uns três, uns cinco grupos, vamos ter ainda, que não se definiram ainda, estão ainda pesquisando, digamos ali, na verdade, né? Mas esse é o formato. E sobre a questão da infraestrutura, também é importante falar, que aí nós temos que agradecer, que sempre a gente faz um trabalho de tríplice aliança. Já foram 18 anos, 19 anos assim, onde os Amigos Itopava são os fundadores, os utilizadores do evento. Vamos estar sempre tendo o apoio, digamos, do Serinha, né? Sociedade Serinha, e também da Intendência da Vila Itopava, através do Leandro Índio, que também está dando um grande apoio a esse evento, que ele está hoje na Intendência, e também como presidente da sociedade. Então, é um grande apoio que vem para os colegas lá da Vila Itopava. E os Amigos Itopava sempre tiveram um objetivo, de dar visibilidade aos colegas da Vila Itopava. Sempre dar visibilidade ao povo da Vila Itopava. Nós não queremos nada em troca, nós só queremos, digamos, fazer com que nós não perdemos as características de origem alemã. Isso que nós precisamos incentivar. Apesar de, a origem alemã, ela está adormecendo aos pouquinhos, na verdade. E nós temos que fortalecer o nosso lado. Então, é isso. Eu gostaria de passar então aos colegas que estão nos assistindo futuramente e como estavam nos ouvindo, que temos sempre uma tradição. Manter e preservar as tradições germânicas. Esse é o nosso objetivo do Stamptich. E que, para quem está se perguntando, o dia 23 vai ser aberto ao público, agora, em junho, que vai ter esse esquenta, ou esse evento é uma coisa fechada para os grupos que vão participar? Na verdade, caso ainda alguém tenha interesse de participar do jantar, ele deve adquirir o ingresso antecipadamente, porque não vai ter vendas no local. O objetivo é, digamos... E como é que faz para isso? Ele entra em contato com... Pode ser comigo, digamos assim, né? Lá depois que eu vou passar aí para os colegas. Mas essa venda, ela tem que ser, digamos, feita até na próxima semana também, no máximo até sexta. E se ainda tiver ingressos, no caso, né? O distanção está disponibilizando 500 lugares, porque tem um espaço, essa linha, digamos, também é limitada, digamos assim. Nós não queremos trazer volume, quantidade, só qualidade, que a pessoa possa aproveitar, digamos assim, né? Cláudio. Perfeito. Esse é o formato que nós temos esse ano, não é? Perfeito. Que bacana. Mais uma vez, o Stamptich da Vili Topava se consolida, depois de tanto tempo parado, mostra que esse evento com certeza sempre vai estar presente, porque está num lugar fantástico e num lugar que preserva de forma natural essa questão da origem alemã, A maioria das pessoas tem essa ligação forte, né? com os seus pais, com os seus avós, nasceram na região e ao mesmo tempo também, por isso, acabou virando uma grande referência até de turismo aqui na própria cidade. Então, Charles, muito obrigado, parabéns ao grupo Stamptich, mais uma vez aí, realizando, eu tenho certeza que vai ser um evento de sucesso. É, prazer. Primeiro, quero deixar meu agradecimento em nome do Stamptich ali que topava aos colaboradores, né? Por isso, mas vamos lá, nós vamos realmente, digamos, agradecer à Intendência da Vila e Topava, também à Sociedade Serinha, deixou aqui de nosso agradecimento à imprensa escrita, a falada, que sempre foi um pessoal que nos apoiou muito, inclusive, eu quero destacar o Bruno Enns, também, que sempre foi o nosso grande colaborador em todos esses anos, estava sendo convosco. Também às cervejarias artesanais, às distribuidoras, principalmente aos grupos de Stamptich que estão chegando e dizer que vamos ter pessoas que vão estar vindo dentro de Pomerode, Mastranduba, vamos estar, o pessoal do Manau, o pessoal de fora também, temos alguns grupos que vão estar participando, né? E os nossos colegas, em especial, a cada colega que é integrante do grupo de Stamptich que até agora está se dedicando muito para esse evento, no caso, já são três meses que nós já estamos ficando de cabelo branco, digamos, até nós formatar tudo. Nosso agradecimento, esperamos que cada um de vocês possa aproveitar, ao máximo possível, dia 1º de julho, caso chova, é uma coisa muito importante, nós transferimos o evento para dia 8 de julho, isso já está, e os grupos também vão ser comunicados pelo caminho, digo, mais fácil que via WhatsApp, porque todo mundo é do que um e-mail, né? O WhatsApp vai ser feito uma comunicação, mas nesses anos todos, nós só tivemos duas vezes esse problema e agora esperamos estar novamente, São Pedro talvez nos abençoe para ter mais um dia ensolarado, frio, frio, vamos estar lá. Ah, uma outra coisa importante, vamos ter também uma ambulância lá em cima, nessa edição. Ah, legal. Também já fomos olhar para esse ponto, então vamos ter a parte de água, pontos de água, acumulação de lixo, né? Então, tudo essa parte foi tudo já pensado, então é uma engenharia, é uma grande engenharia. Mas agradeço, por tudo que vocês temos disponibilizado, convido a todos, inclusive a você também estar presente lá no dia 23, inclusive também no dia 1º de julho, para compartilhar esse grande evento e alegrar essas crianças que nós vamos estar querendo presentear com os 600 brinquedos, que é um projeto chamado Criança Feliz, um incentivo do Estêntico Amigo e do Pablo em conjunto com todos os grupos inscritos. Muito obrigado e espero contar com você lá para nós tomarmos um show. Show de bola, bacana todo esse projeto, pensar nesses pequenos que um dia vão estar aí, no mercado de trabalho, comemorando os Santos também e são o futuro da cidade e nada melhor do que nascer feliz, ainda mais quando a gente vive numa situação que nem sempre nos é favorável. Então, é muito bacana sempre quando um evento pensa nas crianças e na alegria delas, porque ganhar um brinquedo é uma alegria. Charles, um grande abraço, parabéns a todo o grupo. Obrigado, Klaus. Muito obrigado pela companhia e a gente volta a qualquer momento com uma entrevista tão bacana quanto essa. Obrigado.